Já parou pra pensar que cada instrumentista tem seu jeito particular de tocar? Por exemplo, se nós pegássemos guitarristas diferentes pra tocar numa mesma backing track, será que cada um iria tocar do mesmo jeito? Acho que não, né? Vamos conferir isso com um exemplo prático nesse vídeo. Bora lá! Fala galera, Rafa e GCL aqui pra mais um vídeo desse canal. Não se esquece já de se inscrever, porque olha, o setup tá mudando, a gente tá atualizando, mas eu preciso saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo pra gente continuar. Beleza? Vamos lá! Contextualizando! Há um tempo atrás, o guitarrista Diego me chamou pra participar, junto com outros guitarristas, de uma jam. Nessa jam, cada um iria improvisar num trecho ali da backing track que a gente construiu. Esse vídeo tá aparecendo justamente aqui no card agora, mas calma aí! Se você ainda não viu, eu sugiro que você vê esse vídeo aqui até o final, pra você já ir sabendo lá como cada um pensou pra fazer aquele improviso, ou se foi na lata, quais escalas eles utilizaram, e uma coisa que vocês gostam muito, os equipamentos que cada um utilizou. Então, vamos falar um pouco mais da backing track. Como a gente pode ver aqui, ó, no meu computador, a gente, essa backing track, ela foi basicamente na tonalidade de Mi, o que sua relativa menor seria a Dó tendo menor. O que é a relativa menor? É nada mais que sexto grau. Lembrando que isso aqui é o campo harmônico maior. Bem simples, mesmo se você não souber, pode ficar tranquilo. Olha que interessante! Aqui os acordes utilizados, então, foram Dó tendo menor, o Si, que é o sexto grau, quinto grau, o Lá, quarto grau, e o Fá tendo menor. Só que tem uma parte, justamente quando a música dá uma crescida, que tem esse Fá tendo maior. Então, ele já é um acorde de empréstimo modal. Não vamos entrar muito em teoria. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo mais explicando essas partes, mas só pra dar uma contextualizada geral. Então, nessa parte, essa é a backing track. Então, bora lá aos participantes. O primeiro participante que a gente vai falar aqui vai ser o Robert, que foi justamente quem gravou a backing track. Bora lá, Robert! Fala aí! Fala, galera! Beleza? Meu nome é Robert, tô aqui do Espírito Santo, Castelo. Tá falando um pouco sobre mim. Eu toco guitarra desde os 12 anos de idade. Hoje com 29, deve ter mais ou menos 17 anos que eu toco guitarra. Gosto muito, é o meu hobby favorito. Não trabalho profissionalmente, tocando guitarra. Claro que tenho alguns trabalhos, recebo algumas coisas, mas não é a minha forma de trabalho principal. Atualmente, tenho investido no estúdio. No home studio, tenho tentado fazer alguns trabalhosinhos, tentando iniciar nessa carreira aí um pouco curioso e partindo pra cima. Aprendi sozinho, cara. Autodidato, eu dei de novo. Vou pegar de ouvido, né? Ter essa facilidade do ouvido me ajudou muito. Quanto ao solo, cara, eu fiz no Logic, né? Quase simples mesmo. Peguei a bateria já pronta, já fiz uma basezinha lá, normal mesmo, em mini, né? Começando com o doce tenido menor e coisa fácil pra todo mundo e rolou. Gravei uma guitarrinha base, uma guitarra com cores. Gravei uma distorção também, a segunda parte foi mais distorcida, né? E gravei direto em linha. Usei a HX Stomp pra gravar. Ampsis estéreos, né? Baixo também, fiz tudo aqui no teclado mid, tudo via Mac. Tá ok? Cala, cara. Eu não lembro que escala que eu usei pra improviso, porque eu toco de ouvido. Então eu não sei qual é a escala certa. Mas provavelmente eu fico muito na onda pentatônica, no máximo uma escala maior ali, entendeu? Me arrisco ali, vai dando certo e vai embora. O estilo que eu mais gosto de tocar, pra pop, coisas mais simples, sem muitas virulas que eu não tenho capacidade pra isso. Brincadeira. Já tive. Mas é a coisa mais tranquilinha. Eu gosto de essa onda U2, essa onda gringa aí, tipo desascurso, essa onda mais battle. Eu acho interessante. Figura de delay, com reverb, essas paradas. Eu acho massa. Muito minha onda. No solo eu usei também com a HX. Eu usei a HX Stomp. Um preset lá com o Friedman, com o falante da Sun. E é isso aí, gente. Prazer estar com vocês. Bacana, né, galera? Até coloquei meu fone aqui. Talvez eu tô falando um pouco mais alto, porque ele abafa bem. Mas é o seguinte. Vamos ver um pouquinho na prática o que ele fez na Jam. Só pra vocês sentirem e a gente dá um pouquinho de teoria aí também. Ó. Antes que ele cresceu, ele já veio. Só um pouquinho, só um pouquinho. Que nem ele falou no vídeo, aqui ele tá usando muita pentatônica mesmo. Que é a pentatônica, no caso, de Dó Sustenido Menor. Porque essa música está no tom de Mi. Rafael, mas como que eu sei que é a pentatônica de Dó Sustenido Menor, sendo que o tom é Mi? A dica é o seguinte. Você vai pegar na corda Sol e achar a nota que é o tom. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tá no tom de Mi. Que nem eu expliquei já, mostrei no campo harmônico. Qualquer coisa, volta lá, dá uma pausada, que você vai entender. A gente vai achar a nota Mi na corda Sol. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Tá na nona casa. Se tá na nona casa, a gente vai ter justamente a nossa pentatônica aqui. Então, aqui tá a nota Mi, que é na nona casa. Eu vou pegar ela e levar pra minha primeira corda, no caso, a última. Perdão, sexta corda. Que é a Mi. Então, aqui já é Dó Sustenido. Essa é a relativa menor. Dó Sustenido Menor. Então, a pentatônica tá aqui. O primeiro desenho. Eles usam até uns bends oníssonos, que chamam, né? Que é quando eu pego o bend e pego com a nota de baixo. Enfim, bacana demais, né? Vamos prosseguir aí, que só é o começo, galera. Só pra vocês sentirem. Então, vamos dar sequência agora com nada mais, nada menos do que o anfitrião. Quem teve a ideia de chamar a galera aí pra tocar essa jam, essa jam guitar hero, por que desse nome também? Então, fala um pouco mais pra gente, Diego. Aí, guitar hero, o Diego FRC aqui. Vou falar um pouquinho da jam guitar hero. Meu nome é Diego. Mais conhecido, né? Eu sou como Diego FRC ou guitar hero. Porque eu sempre começo os meus vídeos saudando a vocês, guitar heroes. Bom, galera, tem mais ou menos 20 anos que eu toco. Comecei a tocar com 12 anos. Sempre fui autodidata, nunca tive um professor, né? Sempre foi através de revista, revista Guitar Play, Guitar Class, através de amigos, através do meu irmão. Então, enfim, essa foi a minha forma de aprendizagem até hoje, né? Galera, a música pra mim sempre foi hobby, né? A minha profissão é outra. Eu sou engenheiro de segurança. Essa é a minha profissão. E vou falar um pouquinho sobre a jam, né? Por que que eu tive essa ideia da jam. Primeiro nome da jam, guitar hero, é justamente por causa desse bordão que eu sempre começo os meus vídeos saudando guitar hero. E depois, galera, a intenção da jam, na verdade, foi unir a galera, independente de estilo musical, independente se um acha bom ou ruim. Por que eu vi essa necessidade? Por que, galera, eu já bati de frente com muitos. guitarristas que são meio nariz em pé, se acham o tal, né? E, na verdade, a intenção dessa jam foi, tipo, galera, não excluir ninguém, nem deixar de ninguém sem tocar, porque um acha melhor ou o outro acha pior ou o outro. Ah, não. A intenção da jam, guitar hero, é, tipo, cara, independente do que você é, se você, tecnicamente, é bem apurado numa técnica ou em outra, né? Cara, é tocar, é tocar, é tocar, é entre amigos. Não tem essa, essa parada de, tipo, é, eu vou achar você melhor ou vou colocar você na Adiana, não, cara. Independente. É tudo amizade, é parceria. Beleza? Então, até se você quiser entrar na Jam Guitar Hero, chama lá no Instagram, entendeu? Você vai participar, cara. Pode ter certeza. Vai chegar lá a sua hora que você vai participar. Ninguém exclui ninguém. Beleza? E aí, galera, eu vou falar um pouquinho também sobre os meus equipamentos que eu utilizei pra Jam. Utilizei um notebook, utilizei essa M-Audio, que é uma interface de áudio, e utilizei o meu set de pedais, que tá aqui. Você pode reparar aí que a maioria dos pedais são vertical FX porque eles são meu parceiro, né? Cara, aqui é o que faz total milagre, né? Esse cara aqui é um simulador de gabinete. Então, eu utilizo a saída direta aqui pra minha interface de áudio e é isso, cara. pluguei aqui, pluguei na interface de áudio e acabou. Esse é o meu som. O resto é a equalização dos pedais. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto. Um abraço aí pra vocês. Galera, não resistite. Vou pegar meu fone aqui de novo. Vamos ver um trechinho dele junto. Se liga só. Olha o crescente. ó, o que ele tá usando muita. Ó, o tapping. O pentatônico junto com o tapping nas duas partes. Eu não posso mostrar muito porque vocês têm que ver ele completo só pra vocês sentirem. mas deu pra ver que ele utilizou bastante tapping nessa parte. É uma paletada alternada ali rápida. Então, quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Sonzeira, tim, braço. Curte demais, hein? Bora pro próximo? Tô falando que o trem tá ficando interessante. Eu tô falando. Muito bom. E o próximo participante é o Marcos que lançou umas técnicas diferentes. Vou deixar ele falar um pouco mais a respeito. E olha, utilizando o plugin, galera. O povo fica falando que é só pedal. Ó, plugin. Olha o som. O tim braço que ele tirou. Você fica ligado. Então, bora lá, Marcos. Manda aí o que você lançou. Fala, galera. Marcos Ferreira aqui. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre como foi o processo de gravação da Dian Guitar Hero a convite do meu amigo Rafa. Eu sou músico há 20 anos na guitarra A18. Fiz algumas aulas com o Leandro Cabelo de Almeida e Arício Távora. O meu gosto musical varia do rock'n'roll até a música pop passando ali pela música negra americana das igrejas gospel e tudo mais. Música pra mim é hobby. Trabalho em uma outra área a área de segurança do trabalho. Pra poder fazer a gravação da Dian Guitar Hero eu utilizei umas ideias de pentatônica escalas naturais não fugi muito disso. Usei um pouco de paletada híbrida com salto de corda coisa que eu tô começando a estudar agora então por isso que não ficou lá grandes coisas. Usei também um pouco de double stops coisas bem simples né que a ideia era tocar era ser livre então não utilizei muito mais coisas do que isso. O vídeo a imagem foi captada com um iPhone SE da primeira geração com o HD em 30 fps. Pra gravação eu utilizei uma guitarra da Gini Stella essa guitarra tá com uma alteração eu tô utilizando um set de captadores Malagoli pra fazer alguma coisa parecida com a guitarra do Andy Timmons mas ainda eu tô me achando com esse som a guitarra tava insertada numa Fox Wright essa que tá aqui atrás é uma 2 e 2 uma Scarlett 2 e 2 de Down eu usei o Reaper no Reaper tava insertado o AmpliTube e aí dentro do AmpliTube eu criei a cadeia de sinais e a cadeia de sinais ela passava por um Tube Screamer e ia pra um Triple Rectifier da Mesa Bug o Tube Screamer tava desligado e só na parte B quando a música tem uma crescente que eu acionei ele pra dar um boostzinho mas bem de leve porque eu queria um pouco o som um pouco mais limpo só um pouco mais agressivo e o meu som ficou basicamente nessa vibe aí beleza? então espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus o que ele falou dessas técnicas que ele tá começando olha que interessante essa palhetada híbrida o que que é? é quando a gente junta palheta com os dedos então Double Stops é basicamente o que ele falou isso aqui gente quando a gente toca mais do que uma corda ao mesmo tempo então a gente tem vocês vão sair daqui já vai correndo assistir essa gemra agora que vocês estão entendendo o que cada um utilizou como que pensou conhecendo mais aí de cada um eu tenho certeza que vocês vão curtir ainda bem massa beleza? bora pro próximo quem tá ficando profissional né? tô falando pra vocês o próximo participante é o Rodrigo que é um produtor musical ele participa de gravações aí de guitarra e é bem corrido então ele não teve um tempinho pra gravar o vídeo mas a gente pode ver que ele utilizou bastante mini acordes ali a pentatônica de Dostrino Menor sempre presente também então fica ligado aí um pouquinho na participação dele ó crescente mini acordes tá vendo? intervalos isso aí é mini acordes ali pega duas notinhas som zero som zero bem joaníssimo quem tinha comentado palhetado alternada e aí foi aí foi aí foi aí vai o outro participante é o Tony com a sua guitarra diferenciada aí estilo parece Steve Vai amarela deixa ele falar um pouquinho mais pra vocês que ficou bem bacana também a participação dele olá galera tudo bem? eu sou o Tony PSN fui convidado pelo Diego pra participar dessa jam também quero inclusive agradecer ao Diego brother humilde pra caramba gente boa gente fina né foi da hora aprendi a tocar guitarra sozinho a princípio né já toquei muito em igreja nas igrejas eu tocava aprendi lá na igreja depois eu entrei em escola de música aprendi participei de bandas também sabe sempre fui bastante eclético top de tudo rock'n'roll pop jazz só que hoje em dia eu ando tocando muito nilson rb music uma guitarra mais limpa também que me deu um trabalho pra me adaptar a backing track que tava mais pop rock né então eu senti com uma certa dificuldade até eu ganho dinheiro com música mas não é prioridade não eu tenho outras eu tipo de trabalho também eu faço outras coisas também né hoje em dia a gente não pode ver só de uma coisa só do aula de música sou do tier também né na improvisação eu usei escala maior pentatônica e o resto foram as técnicas básicas que todo mundo usa né librato hammer on pulo off arpejo essas coisas simples assim que todo mundo usa na improvisação pra dar mais sentimento né equipamentos que eu utilizei bom eu usei uma câmera semiprofissional da sonic que é essa que eu tô gravando aqui agora aprofonei o amplificador com microfone similar o da shure microfone simples baratinho que a gente conta por aí 150 reais baratíssimo do amplificador foi direto pra minha a mesa da bering que ela é mesa da bering mas ela é tipo interface também mas não é muito boa não usei o a da o que eu usei foi o o base é uma da antiga que hoje em dia a galera nem usa mais acabei de ensinar eu usei um tube screamer TS9 delay e o reverb só isso porque algumas horas do playback eu senti falta de mais ganho né que não tinha mas tranquilo quero agradecer mais uma vez pelo convite gostei pra caramba fez eu sair a normalidade que eu tava muito sossegado agora preciso realmente treinar focar mais na guitarra porque como eu dou de outros instrumentos também então a guitarra tava ficando um pouco de lado agora eu falei ó preciso focar na guitarra também valeu obrigado gente abraço aí ele vem no band bandzão da letrada alternada da escala aí a parte de acordes e a backtrack rolando e aí foi terminado no bandzão pads no final uau e outro participante foi o Guilherme que infelizmente não teve um tempo pra gravar o vídeo e tal correria aí de agendas mas tudo bem ele mandou um áudio vamos escutar e a gente tem uma ideia melhor do que que é fala manos beleza eu usei dois drives quando a música cresce aí eu acrescento um drive mais forte quando a música tá mais embaixo eu uso dois drives com baixo ganho depois eu aumento o drive do máquina coloco o high gain do máquina aí vem aquele drive mais forte pra improvisar o que eu tô usando ali pra fazer os improvisos um compressor dois drives né e um delay mais nada o amplio eu tô usando o simulador do Vox AC30 o acetone da Joyo e dele já vai direto pra placa e na placa eu fiz a gravação no Ripper e a guitarra mandei pros caras foi isso que eu usei mandos e usei uma telecaster MV Guitars bacana né galera tá vendo então ele utilizou pedais junto com o Ripper qual que é o segredo de utilizar pedais que a gente tá vendo aqui você tem que ter um simulador de caixa ou de gabinete alguma coisa que vai simular algum pedal que vai simular o seu amp porque senão vai ficar muito ruim muito ruim mesmo até peguei a guitarra aqui pra mostrar um pouquinho a minha participação nessa jam vamos pensar no que eu construí a gente já falou que a gente tem aqui dó sustenido menor si lá e fá sustenido menor só que tem uma hora que faz o fá sustenido maior que é justamente na hora da crescente então o que eu pensei nessa primeira parte que é mais calma eu pensei em enfatizar os acordes mesmo então eu faço olha olha que interessante esse aqui é um dó sustenido menor né a gente pegar aqui o modelo de mi menor quebrar ele então eu faço só duas notinhas e aí eu faço um cromatismo né e aí a melodia sempre presente junto com os acordes e aqui eu faço um pouco de double stop né que é duas notas ao mesmo tempo lembra quem tinha comentado aí é legal um pouco de palhetada híbrida ó vamos mostrar a palhetada híbrida bem aqui ó palheto puxo com o dedo sempre enfatizando a melodia nessa parte então a maioria do solo eu construí mesmo pensei antes algumas partezinhas eu improvisei lá na hora então o que saiu saiu sempre pensando na pentatônica de dó sustenido menor junto com a escala maior de mi né perfeito é interessante que quando vai crescer vem esse fá sustenido maior então pra isso o que a gente pode pensar a gente pode pensar na terça dele ó tá bem próximo eu tô aqui e aí eu pensei nessa nota pra gente puxar pro pra crescente então que é a nota o que? si bemol o si bemol é nada mais do que a terça né do fá sustenido maior então enfatizando essas notas que fica um trem bem melódico algo bem bonito mesmo de se escutar e a gente pode depois ver que eu faço uns bends né e sempre buscando a melodia né sempre algo e aí depois improvisa pra finalizar com bends bem-bends né muitos bends então tá aí um pouquinho da minha participação ah queria dar um destaque aqui antes que eu me esqueça desse bend ó é muito comum a gente faz o bend na corda si por exemplo e puxa uma nota na nota de baixo eu fiz bastante isso nessa jam também e sobre os equipamentos que eu utilizei basicamente foi o celular então eu peguei eu tenho um iphone 7 peguei ele conectei no iRig 2 já tem vários vídeos aqui no canal não funciona só pra esse dispositivo não funciona só pra ios também pra android já expliquei como você toca junto com backing track tudo mais então tá aqui no card depois você corre lá pra ver certinho basicamente o que eu utilizei foi isso eu também peguei utilizei o garage band e aí pra iphone eu precisei desse adaptador zinho né conectei o adaptador peguei aqui conectei o garage band foi a minha DAW e justamente o próprio garage band eu já fiz as simulações com os plugins então simulei peguei delay uma um amplificador que simula como se fosse um um crunch a gente tem aqui por exemplo tá vendo amp peguei o amp eu usei justamente esse branquinho aqui que eu achei ele mais clean aqui um compressor e dois delay só isso que foi meu set um pouquinho de reverb também e aí eu tive esse timbre que vocês escutaram aí na jam o que a gente pode ver e perceber com tudo isso é que cada um tem seu jeito particular de tocar e o que é interessante é que mesmo sendo as mesmas notas da pentatônica ou da escala maior cada um contextualizou essas notas de maneira diferente não apenas na sequência que elas foram tocadas mas também no estilo e como ela foi colocada nas técnicas uns utilizaram paletada híbrida double stops outros utilizaram já paletada alternada na parte mais rápida nos bends isso cada um enfatiza o jeito particular de cada um tocar isso é interessante demais mas pra isso você precisa conhecer teoria e também treinar os fundamentos né uma paletada alternada o arpejo que o Guilherme utilizou por exemplo e aí a gente segue isso é muito legal né o estudo da guitarra é bacana é bacana por isso então à medida que você vai crescendo e vai entendendo essas técnicas você pode colocar no seu som e vai fazer vai ficar bem legal espero que vocês tenham curtido essa participação nessa jam vai lá conferir essa jam agora que eu tenho certeza que abriu a sua mente beleza tá aí na descrição também vou deixar aí no final tamo junto galera fiquem com Deus tchau 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 Tchau, tchau.